A matemática é uma disciplina que dá medo em muita gente, não é mesmo? Pois é, mas esse não é o caso de um estudante paraense que nós vamos conhecer agora. É isso mesmo, o Gabriel foi para Nova York, nos Estados Unidos, e ganhou medalha de prata em uma Olimpíada da disciplina, que envolveu 500 alunos de 130 países. Um orgulho pra gente, não é? Aluno do segundo ano do ensino médio, o jovem de apenas 16 anos, leva uma rotina com o livro na mão, anotações e muita concentração. Ele acorda 5 horas da manhã todo dia, antes das 14h, ele já está na parada de ônibus esperando o ônibus, porque ele quer ser um dos primeiros a chegar na escola, chega lá, quer sentar na frente para poder aproveitar ao máximo os estudos. E quando não tem aula à tarde, ele ainda fica na escola para continuar estudando. O Gabriel ganhou a medalha de prata na 4ª Olimpíada Internacional de Matemática, realizada em Nova York, nos Estados Unidos, no início deste mês. O evento é global e tem a competição dividida em cinco grupos por escolaridade, que vai do 3º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Dele participam 500 alunos de 130 países. Vários países se juntam na final e tem cinco categorias. Eu fui na categoria 4, porque o ano deles é diferente, o ano deles acaba no meio do ano. Ou seja, eu fui na categoria do 1º e 9º ano. A competição foi dentro da universidade e, tipo, uma hora e meia de prova com 25 questões. Bem difícil. O interesse do Gabriel pela matemática não é de hoje, como lembra a mãe do menino, que ficou emocionada com a conquista do filho. Quando ouvimos o nome dele, a gente gritou, pulou, ele chorou muito. E quando ele pôde retornar para cá, a gente fez a verdadeira festa com a família. Com toda a confiança e força de vontade, agora o jovem se prepara para novas conquistas. Bem animado e nervoso, porque tem mais Olimpíadas pela frente. Esse ano ainda tem uma Olimpíada lá para Campinas, que eu vou tentar ir. Mas é só o começo, é só o começo. Parabéns aí ao Gabriel. Parabéns aí ao Gabriel.